Bom dia, gente! Começando mais um Diário da Dieta pra vocês. Hoje é quarta-feira de cinzas. Sim, estou começando esse Diário da Dieta na quarta. Por quê? Segunda e terça, carnaval... Não tinha dieta pra mostrar pra vocês. Aham, sei. A gente começa hoje. Hoje voltei pra vida normal. Voltamos às regras. Eu acordei tarde. Eu só tomei um cafezinho de manhã agora. E estou indo almoçar. Hoje talvez eu faça pilates, talvez eu não faça. Eu tô um pouco doente também. Não sei se eu vou fazer alguma coisa hoje, né? Estou tentando me recuperar ainda. Olha só o que eu vou comer. Arroz integral e feijão. São duas colheres de sopa de cada. Que é o que eu posso no almoço. Aí eu peguei essa carne de soja com legumes. Que era pra você misturar com feijão, sabe? Fazer uma feijoada vegetariana. Não sei se é gostosinha, mas peguei a carne de soja. Farofa de legumes. Salada. Tomate, pepino. E vou tomar um suco de laranja com morango. Bom, estou aqui na cama trabalhando. Hoje eu tô meio relax, né? Tô trabalhando, mas tô de pijama, sem maquiagem, na cama, confortável. E o que eu vou comer agora? Já passaram-se mais de quatro horas que eu almocei. Eu vou comer essas torradinhas. E tô bebendo muita, muita, muita água. Porque eu quero que a minha voz fique 100% de novo. Então, muita hidratação pra essa voz voltar. Ah, além das torradinhas, eu decidi fazer um chá quentinho. Fiz um chá de camomila. Tudo pra aquecer a garganta. E aproveitando que tá aqui do meu lado, deixa eu mostrar pra vocês. O que eu tenho usado no último diário da dieta, vocês devem ter visto que eu usei isso aqui no nariz. Pra correr, ó. Me respira melhor, mas tem várias marcas. Chama dilatador nasal. Que viagem é essa, véi? É um adesivo que você cola aqui. Esse é transparente, mas tem uns, tipo, cor nudezinho, sabe? Esse é transparente, que eu achei ótimo, que aparece menos. Aí você cola ele aqui. E ele, tipo, meio que dá uma ampliada. Não é a coisa mais incrível do mundo, mas eu senti diferença. Então, tudo que ajude a respirar melhor na hora de correr, a gente aceita. Olha, vim jantar na casa da vovozinha. Ela fez almoço, só que ela avisou na hora que eu já estava almoçando. Ó, eu vou comer lasanha de brinjela, saladinha. Tá boa? Tá quase acabando, hein? A gente tem a hora, já tá quase no fim. A Nina veio aqui comer também. Não satisfeita em jantar, eu preparei uma guacamole. Porque eu tinha um monte de abacate que ia estragar aí. E vou comer com torradinha. Porque eu tô com vontade de petiscar alguma coisa gostosa. Bom dia! Hoje é... Que dia é hoje? Quinta! Ai, gente, eu ainda tô doente. Escrevi que no médico mesmo. Eu achei que se eu fosse uma coisinha assim ia passar, mas não. Até que eu ia correr hoje de manhã com a Kelly e com a Nina. Mas na hora que eu acordei, eu falei, gente, eu não tô bem. Eu não vou, porque se eu já não tô bem, se eu correr, vou piorar. Então eu não fui. Fiquei dormindo. Dormi um pouco a mais. Mas agora eu vou tomar meu cafezinho. Eu vou tomar um café preto. E depois que eu tomar café, eu vou comer torradinhas com guacamole. A pessoa que vai almoçar um hamburguinho de grão de bico, apenas, porque eu não tenho salada nem legumes em casa. Não deu pra ir fazer mercado ainda e eu tô sem o carro pra sair pra comer fora. Então a gente come um hamburguinho mesmo. E tem alguém ali se esfregando no sofá. Ô, princesa! Vim na vovó jantar uma sopinha de cenoura com gengibre. Eu tava morrendo de vontade de comer sopa, tava quase ligando pra pedir sopa pra algum lugar, tava pesquisando. Aí eu falei, deixa eu ver se a vovó fez alguma coisa. Por um acaso ela tinha feito sopa. E de tarde eu comi várias coisinhas. Eu comi duas fileirinhas de chocolate, aquele Only 4, sem leite. Semente de abóbora que eu tinha lá. Tomei mais um café. Acho que foi isso. Bom dia! Nossa, que animação. Já acordei faz uma hora, galerinha. São 6h20 da manhã. Já fiz um monte de coisa, gente. Tem um vlog. Já tomei água com o limão. Já separei minhas mix e produtos de roupa gel. Só faz três horas que eu fui dormir. Sério? Eu dormi às nove da noite. Olha, começou uma garoa aqui. Eu já tô arrependida de ter vindo correr. Por quê? Porque a pessoa tá doente. Tive que trazer uma garrafinha d'água. Minha garganta tá seca. Então comi uma banana antes de vir. Eu pensei 20 vezes antes de sair da cama. Eu quase não vim. Eu achei que você não ia ficar. Mas aí eu pensei, pô, o peso da balança depois do carnaval não tá legal. Vamos, né? Então a gente tá indo encontrar com a Kelly. Elas vão continuar o treino e eu vou embora pra casa. Tá bom hoje não. Ah, ela tentou. Eu tentei. Ela tentou, é justificado. Eu saí da cama. É, 5 e meia, né? Hora do almoço. Preparei uma saladona com várias folhas. Dois hambúrgueres de grão de bico. Vou tomar guaraná zero. E depois da Kelly, a única coisa que eu comi foi castanha de caju. Depois eu deitei, dormi um pouquinho. Acordei, tomei banho e fiz outras coisas. E aí agora eu parei pra comer. Já vou almoçar de vez. Gente, de tarde eu comi uma banana e depois eu comi mais guacamole com torrada. Agora a gente veio jantar e eu tava doida pra conhecer um restaurante, esse aqui, que é Japa Vegano. A Larissa, minha cinhada, é vegana. Aí eu falei, vamos, porque se fosse solano, eu ia ser mexida de convencer, sabe? Aí como eu falei, vamos, Larissa, vamos. Aí agora a gente veio aqui conhecer, eu tô muito curiosa. E a gente vai experimentar já já, um rodízimo. Vamos ao primeiro prato, gyoza. Gente, eu amo gyoza. Olha, agora chegaram os temaks. Tem um temak ali que é pepino com abacate, outro é pepino com manga. E esse aqui é do que mesmo? É um nome estranho, né? É alguma coisa de legumes. E aí aqui, ó, isso aqui é de abóbora e ali é um rolinho de primavera normal. Ó, agora esse aqui é de abóbora. Rui? Não vou. A comilona aqui não tá nem esperando eu filmar. Ela já tá mandando ver. Esse aqui é o temak de pepino com abacate. Eu tô suspeita de falar, porque arroz com pepino é o meu favorito do japa, sempre foi. Eu comecei a comer japa comendo arroz com pepino. E o abacate tá meio que neutro aqui. Não tô sentindo muito gosto do abacate. É o abacate, ele tá bem neutro. Sumiu? É, ele tá neutro. Tipo, eu tô sentindo mais pepino, sabe? E o que aconteceu com a mesa agora? Gente, agotou. Nossa, mas eu gostei disso daqui. Dá uma olhada aqui, ó. Eu odeio isso. Você comeu sem ouro? Deixa eu ver aqui. Não tem espaço pra fazer mais nada aqui, ó. A mesa tá lotada. Vamos usar o primeiro... Que é isso aí, salmão é. É um... não é salmão, é pimentão. Larissa já tinha comido, já. A pastura é salmão. O gosto não. Dá pra sentir o gosto do mentão. Exato. Mas a pastura é só isso. Não, amor, fala alguma coisa pra câmera. E esse Kiko aí, essa bochechona aí? Dois mil anos depois... Continua mastigando. E olha lá. Olha a outra ali, parece que toma picada de abelha na bochecha. Vai, amor, é a sua vez de experimentar agora. Não, eu que tô filmando. Vai, vai. Pega algum aí. Pega o experimentão. É, esse aqui. Esse aqui? É. Tem textura de salmão? Tem. Só não tem gosto, obviamente. Mas tem textura. Sim, mas a textura é muito, muito igual. Provado. Agora tá na hora da sobremesa. Poderia na dieta? Não, não poderia. Mas vamos experimentar. A gente tá aqui na parte de dentro agora. Mas vamos experimentar, gente. É vegano. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá nesse restaurante aqui, ó. Chama Sushi Mar Vegano. Esse é o nome do restaurante. Isso aqui é um sorvete de creme com cobertura de chocolate e isso daqui é de banana. E o da Larissa é um brigadeiro de biomassa de banana. Vamos ver se é bom. Experimenta aí. Te surpreendeu? E pra quem gosta de chocolate maravilhoso. Agora vamos ao sorvete. Não é? É maravilhoso. Bom, vou dar um update pra vocês as minhas considerações. Eu tava com muita vontade de conhecer esse japa faz um tempo. Nem tava com saudade de japa ainda. Pra ser bem sincera, faz muito tempo que eu não como. Mas é aquele salmãozinho, hein? É que eu peguei bode de peixe depois daquela minha intoxicaçãozinha básica que eu tive lá em Floripa, né? Pus as tripas pra fora. Gente, o que que se come num japa que não tem peixe? E eu amei. Eu gostei muito. Gostei. Diferente. Curti. Meu, demais. Eu tava com muita idade. Foi maravilhoso. Muito bom. Ela tava com saudade de comer algumas coisas de japa que ela não podia comer por ter peixe, né? Mas eu gostei muito, assim. Eu achei que as culminações muito criativas. Eu acho que vale a pena pra quem é vegetariano ou vegano e tá com vontade de comer japa, come, gosta, vale a pena. Eu, sinceramente, achei que ia ser mais diferentão. É um pouco caro. Valores. 72 reais o rodízio. Eu acho caro, mas é o valor de um japa caro daqui de São Paulo. Gente, só sei que eu estou indo embora rolando de tão cheia que eu tô. Sei que já soltou o botão da calça. Eu não soltei ainda, mas deveria só. Eu soltei. Eu soltei. Não queria falar nada, não. Nossa, eu tô precisando soltar. Uma coisa que eu não achei tão boa. O yakisoba eu achei meio... Ok. Faltou tempero. E tinha um noodles também, que é tipo um miojinho. Ele também eu achei bem... sem gracinha. O gyoza pra mim foi o melhor da vida. O gyoza me surpreendeu. Rolinho Primavera também pra mim tava muito bom. E eu não sou muito fã de Rolinho Primavera. Rolinho Primavera? É que você não comeu. Eu nem comi, né? Então achei que... Pra mim tava muito bom. Almocinho na vovó. Acordei não comi nada, só vindo direto pro almoço. Olha como a Nina tá. A gente vai pra bloquinho de carnaval, vai. O bloquinho da Nike de corrida. Gente, depois de almoçar, olha quem tá aqui. Velhinha. Dandã. Hoje é a corrida da Nike. Corrida de carnaval. Pra que ir no bloquinho? Se a gente pode ir no bloquinho de corrida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pra quem quiser, tem maquiagem também. A gente colocou sainha. Olha ela, que merda. Vou dar um beijo nele. Agora nós estamos posicionados na rua. Eu quero ir em cima do trigo. A gente vai seguir um frio, é isso mesmo? Pra correr. A Nina quer ir em cima do trigo e não vai correr, então. Eu faço agachamento. Não mentira. Não. Vamos juntos, vamos! Agachamento. Oito! Vai e pega agora, ó. Chega de aquecimento. Agora começou a corrida. Falta pra entrar a bateria. Vai, Kelly. Acabou! Agora, a galera vai tomar cerveja. Eu vou tomar outros drinks. Gente, depois da Nike, a gente acabou comendo umas coisinhas lá. Tinha sorvete, aquele naked. Depois, em casa, eu comi torradinhas. Agora, a gente tá aqui no restaurante que vai é aniversário do rovô. Oba! 83 anos. E a gente veio no restaurante comemorar. Restaurante italiano. E eu vou comer macarrones. Não sei o que eu vou comer ainda, mas eu vou comer pasta. Gente, eu tô muito sumida, né? Mas é porque eu tenho jacado. Aí, quando eu jaco, eu sumo daqui. Então, ontem teve aniversário do meu vô. E eu comi um macarrones mara. Hoje de manhã, o meu café foi normal. Café, torradinhas com creme cottage. E aí, agora eu tô no aniversário que tem crepe. Tô comendo o quê? Saladinha. Saladinha. E um crepe de palmito. De creme de palmito. E uma Coca Zero. Ai, gente. Esse diário da dieta tá meio bagunçado. Então, teve aqueles crepes salgados que eu falei que comi dois. Não, comi doce. Aí, eu tava na casa da Nina agora. Eu e uma menina, umas amigas nossas. E a gente pediu pizza crack, que é uma pizza crocante. Comi duas. Que é quase como se fosse um crepe mesmo. Só que fritinho. E comi metade de um doce. De uma pizza doce. Ai, Fabiana. Você não tem jeito. Tentei melhorar essa semana, mas né. Agora, a partir de amanhã. Vida normal. Não dá pra ficar nessa brincadeirinha, não. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa seu joinha no vídeo. Beijo. Tchau.